Música Música Já não é bonita Aí quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Música Caraca, cê tá bravado, lança comigo Bora, bora Música 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 Tem smells so 지원 originally Três To Toma bala 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 Toma bales Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala Mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de A gata do crime Puta, puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da gloch Sarra na puta do fuzio Tu gosta, tu não gosta, tu gosta, tu não gosta Quando eu fico de quatro e tu empurrar Tu gosta, tu não gosta, tu gosta, tu não gosta Quando eu fico de quatro e tu empurrar tua piroda Vendo a Inglaterra que ela vai jogar xerê Vendo a Inglaterra que ela vai jogar xerê Não tá vindo sozinha, vem junto com essas colegas Não tá vindo sozinha, vem junto com essas colegas Ela roça a xerê, ela roça a xerê Tem um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amar E a nossa volta aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando você resolveu, dá o salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim Se tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu buceta Se tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu buceta Me mantendo longe de todas essas cobras E eu nem sei seu nome, nem seu telefone Mas eu vendo você dançar me olhando com fome Maldade no céu, já beijou de longe Força caça aqui, você entra onde você consome Na mina, fui na festa da escola, tudo começou Eu ojei pra ela e ela me olhou V68, v data v影 Puta, puta que pare queenhan Puta que pariu, ela sarra na ponta da com que sarra na bota Puta, puta que pariu, que pariu, puta que pariu Teto da evoca e paga Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mexe e marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei e vou cantar Tocando escobaias, beat jogando na cara Fui na festa da escola, tudo começou Eu rodei pra ela e ela me olhou VUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKVUKV Quando a brava o bailão começou, deu de cantinho, ela me chamou, pro beco Uma filha legal Vai passando a mão, agachiu Pode começar, descer, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Rola, gostou de que fazer careta E a sua bandida, irmã, fama, sua limpeta Deita pro Aurelio, mas vem sem fazer careta Deita pro Aurelio, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota do sozinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felupi lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Pute pato 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 pat vai ver que ele deu eu vou bater um lar e a pra ela eu vou bater um lar e a pra ela fala pra teu pai que eu não quero dinheiro eu já tenho uma riqueza que é você se quiser que eu saio caso vamos nunca te amar só com ti eu e você DJ Caio Mec Mec Leve ela com um timete de copão na mão se te empina eu vou dar capta de copão na mão se te empina eu vou dar capta tomata pra tomata quero descoar na louca tomata pra tomata e a mensagem já tá dada e hoje eu quero vem cá, corta a boca passa o playground de a noite toda vem, vem, mas não vem, vem mas não comer na minha mão e hoje eu quero vem cá, corta a boca eu tô comendo, eu tô vendo, eu vou que vou tentando, a braba o bailão começou eu de cantinho, ela me chamou pro becô vai passando a mão, a gacha e vai boladão ae mulher, eu tô boladão você quer fuder na cama não quer fuder no coche se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetão e tu não quer, passa bem que tá vindo a minha vara ela vira mortal 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 de monaca abaixo eu fude pra minha vara ela vira mortal de monaca abaixo além de no meu porte pago no meu disfarce e tem que ter o terrier no baile putaria dormiu, você tá em fuzil quebra o quadril empina a mão eu tô fumadinho, moleque no viço pra safar, ninguém te mudou o maneiro em um, então, magre o idilose, ô marputô que começa aqui, acaba aqui no ataba, que joga o bubô oi, oi mão na cabeça mão na cintura o pé na frente o outro atrás agora ninguém pode se mexer como nessa bebê pula mão na cabeça mão na cintura mostra a foto dela essa mulher ficou conhecida como chamaram ela de a gata do crime puta que pariu puta que pariu ela sarra na ponta da glock sarra na ponta do fuzil sarra na ponta da minha glock sarra na ponta do fuzil se você quer um pente é só vim pra cá é só vim pra cá é jacaré, jacaré toma, 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 toma toma, toma, toma toma, toma, toma você que pediu safada toma, toma, toma já tem um tempinho que você tenta me provar dizer que tem a galo faz o mais brabo da gente hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho me olha direito me pega com o jeito que eu vou gostar me beija sem medo com calma e desejo que eu vou gamar seja cavaleiro pense em mim primeiro senão vai me assustar não me chame pra cá não me chame pra festa talvez um jantar caraca, cê tá brava vem lançar comigo bora, bora você é pra frente, pra frente o brinho, cabeça, viribola toma, toma oi, toma, toma você é pra frente, pra frente o brinho, cabeça, viribola oi, toma, toma um, dois, três pula vem me toma, toma vai me toma, toma vem me toma cê vai volta atrás tenta com vontade com lançada, barbe e um copão na mão me maceta com pressão vai até amanhã me deixando a fave quero eles bem longe pode fazer desse jeito eu sei que você quer no novinha, safadinha pode vir que essa daqui escorrega 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 escorregou abaixo escorrega ao, 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 três toma bala, toma bala 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 vem pro palito até toma bala, toma fazer delas pode proporcionar ha, ma se ela vai para ganhar aloe in o prefeito da pomba é uma esp moreta de gring ẫn só pega os cais do momento o momento que sua melhor vai ter sua quando vai entrar o outro o um ラ writing O que é isso? O que é isso? Eu vou bater no ar e a praia Fala com seu pai que eu não quero um dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Quem manda é nós Oi, oi, oi Eu desfazava o cabelo Eu desfazava o cabelo Já não é bonita Aí quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadeira Tenta com vontade Vou lançar da vibe E um copão na mão E uma certa condição Vai até amanhã Me deixa na vara Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer não Eu não vou jogar não Eu puxo o seu cabelo Caraca, cê tá pra ver? Lança comigo! Bora, bora! Hoje é pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira e pula Hoje é pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira e pula Toma, toma Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala Toma bala, toma bala Vem pro palito até rir Toma bala, toma bala Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na puta do fuzil Sarra na ponta da minha glock Sarra na puta do fuzil Ela sarra na ponta da glock Sarra na puta do fuzil Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra Tua piroda Vendo a Inglaterra que ela vai jogar xerêca Vendo a Inglaterra que ela vai jogar xerêca Não tá vindo sozinha, vem junto com essas colegas Não tá vindo sozinha, vem junto com essas colegas Ela roça a xerêca Ela roça a xerêca Tem um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amar E a nossa foto aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dá o salve pelo meu rajim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim Boladão Boladão Ah, mulher Eu tô boladão Você quer porque não é quebra Não sabe porque não tô cheia Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceta DJ caiu, mec, mec, leve ela pro meu time Me meti de copão na mão, sinto em pino, vou dar tapa Tô de copão na mão, sinto em pino, eu vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Me mantendo longe de todas essas cobras Eu nem sei seu nome, nem seu telefone Mas eu vendo você dançar me olhando com fome Maldade no celular, já beijou de longe Eu sou caça aqui no cia, só você com som Foi na festa da escola, tudo começou Eu hoje eu morei pra ela e ela me olhou Puta, puta, puta que pariguigu, puta que pariu Ela sarra na ponta da cookie, sarra na puta Puta, puta que pariguigu, puta que pariu Puta, puta, puta que pariu Tento da evoca e pariu Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete e marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tocando escobar Fui na festa da escola, tudo começou Eu hoje eu morei pra ela e ela me olhou Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega